Júlio, mês de férias, muitas pessoas gostam de viajar e descansar bastante. Mas também há aqueles que preferem aproveitar a folga para estudar um idioma. O repórter David Veiga foi conferir de perto a rotina dessas pessoas e a gente mostra agora pra você. O período de férias vem perdendo seu papel de descanso. Muitas pessoas buscam no seu tempo livre novos conhecimentos. A professora de inglês Natália Satero fala como funciona o curso de férias e sobre suas vantagens. Bem, o curso de férias é feito em três semanas. Ele vem com um tempo bem mais curto do que o curso normal, que são seis meses. O que a gente faz? No curso normal a gente tem duas horas de aula por semana e no curso de férias são duas horas de aula por dia. São os cinco dias da semana, de segunda a sexta. O que muda é para o aluno, que vai ter que se dedicar mais, dar mais tempo disponível, porque durante o curso normal ele pode ter até uma semana a fazer atividades. E no curso de férias ele tem que estar fazendo atividade todos os dias e a gente recolhe livro duas vezes por semana. No curso normal o aluno só vem aqui uma vez por semana ou duas. E no curso de férias ele vai vir todos os dias. A gente pode dizer que é como se eles estivessem em um intercâmbio. Ele vai vivenciar o inglês todos os dias e praticar. Uso profissional, primeira experiência ou buscar compensar o tempo perdido. O curso reúne muitas pessoas com objetivos diferentes em um ritmo intenso de aprendizado. Bem, a expectativa é muito emocionante, né? Porque eu queria falar inglês já faz muito tempo, só que eu nunca criei a coragem de falar. Meus amigos e minhas amigas falam inglês. E eu vejo cada vez mais a importância de poder falar inglês, de estar falando com eles e estar compreendendo as coisas internacionalmente. Então, eu estou com uma expectativa muito grande. Eu quero estar fazendo esse curso de férias para ficar bem familiarizado com a língua inglesa, para entender bem essas coisas do nosso mundo e da cultura fora do Brasil, no caso da cultura estrangeira e inglesa. E é um curso rápido para quem quer chegar lá mais rápido. Como no meu caso, eu faço pós-graduação e eu pretendo daqui a algum tempo estar fazendo viagem ao exterior, a estudo e estou correndo atrás do prejuízo. No caso, quando a gente faz o curso normal em seis meses, quando eu comecei era só no sábado. Então, o meu contato com a língua era só no sábado. Muito difícil de eu ver durante a semana. Eu tinha que estar escutando música estrangeira, tentando praticar um pouco. Já com o curso de férias, eu espero praticar mais e ver todos os dias a língua. Porque assim eu fico muito mais familiarizada com a língua, né? Além de que eu possa adiantar seis meses em um mês e aprender muito mais também, porque eu vou estar todo dia em contato com a língua. Então, você precisa estar em contato com o artigo científico, com o que está sendo utilizado, de materiais e tudo. E a gente tem isso numa vasta literatura internacional que é utilizada a língua inglesa. Por isso que a gente tem essa necessidade de aprimorar os conhecimentos com relação à língua inglesa, para poder aprimorar também os conhecimentos profissionais. Então, eu vou aproveitar as férias para fazer o curso de forma intensiva e aprender bem o que eu não aprendi até então. O gerente Miguel Júnior avalia a procura pelo curso. A procura por curso de férias nessa época, ela tem várias linhas. Na verdade, alunos que já trabalham com o inglês, né? Para melhorar em relação à estrutura profissional. Para os alunos que querem adiantar, né? Recuperar esse tempo perdido. E para aqueles que querem começar. Tem esses três públicos, essa necessidade. A cada semestre a gente abre um número maior de turmas, né? Antigamente a gente oferecia um único horário, que era pela manhã. Hoje a gente já oferece pela manhã e já oferece à noite. Então, existe uma procura maior. Apaixonado por literatura, Paulo Barreto nos mostra seus contos, poesias e relatos. Não sai daí no próximo bloco.